O futuro a gente faz agora Já começou o comércio na praça, na Leocádio Porto, nos Guararapes e na Alameda de Alimentação no Marco Zero. A banca tá boa, na rua você não tem conforto nenhum. Banheiro tá limpinho, banheiro agradável, muito bom. Mas se eu chegar agora já se vai vir um bocado de coisinha. Tudo propício ao comércio, né? Tá muito bom, eu gostei. Tá, tá excelente aqui. Venha conhecer Comércio na Praça. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora. Comércio na Praça.